Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que você não faz o perfil da inteligência. Essa é a sua última chance. Como foi na escola? Nossa, você tá com a cara toda suja de geleia. Vou postar agora mesmo no Insta. Você pode me dar lá em casa? Você é da CIA? Como entrou aqui? Ela pode estar transmitindo ao vivo. Se o Kim souber que estamos nas mãos de uma menina, minha carreira está acabada. E qual é a outra opção? Mataram ela. Faço parecer que foi um acidente. Pode ser na escada. O quê? Legal. Ainda tô gravando. Vamos fazer um acordo. Eu quero que me ensine a ser uma espia. E fique claro que esse será o nosso único acordo. Só dessa vez. Jura de dedinho. Vai começar com o quê? Treino de tiro, corrida de obstáculos? Ou como sair vivo de uma explosão? Peste do detector de mentira. Eu sinto o cheiro da mentira. A endorfina libera o odor. E o que mais denuncia é um simples pescar de olhos. Tipo assim? J.J. e eu admiro todas as suas tatuagens. Para. J.J. eu acredito que você nunca tomou esteroides. Ela é boa. Quando você olha pra lá, o que você vê? 90 civis, segundo nossa mínima área tranquila. Pessoas felizes se divertindo. Devia tentar de vez em quando. Minha vez. O objetivo deste exercício é conseguir passar por mim. Uma boa ideia é causar uma distração. Porque de outra forma, não existe a menor chance de... Blueberry! Por trás dessa aparência de durão... Tem um cara legal. O que ele tá fazendo? Tá parecendo o casamento no final de Shrek.